Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passar a primeira fase da ordem do DIG, compreende discussão e votação de pareceres sobre a proposição e sujeito à apreciação de plenário. Vamos lá. Projeto de lei complementar 23 de 2019, que dispõe sobre a apuração do cumprimento do percentual mínimo de recursos a serem aplicados em ações e serviços públicos de saúde, nos termos do inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 198 da Constituição da República e na manutenção e no desenvolvimento do ensino, nos termos do capítulo do artigo 202 da Constituição da República e do capítulo do artigo 201 da Constituição do Estado. Vem à mesa requerimento do deputado Leoportella solicitando a inversão da pauta, de modo que o projeto complementar 23 fique por último. Projeto de lei em votação, requerimento dos deputados que aprovam, permaneçam como 50 aprovado. Projeto de lei 292-2015, do deputado Arlen Santiago, que dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de exames para detectar doenças cardíacas congênitas em récem-nascidos, denominado teste da oximetria no âmbito do Estado de Minas Gerais. Na ausência do deputado Arlen Santiago, nós nomeamos relator do projeto o deputado Sávio Sousa Cruz. Sr. Presidente, de autoria do deputado Arlen, resultante do desarquivamento do projeto 2370-2011, procura-se dispor sobre a obrigatoriedade de realização de exames para detectar doenças cardíacas congênitas em recém-nascidos, denominado teste de oximetria. A proposição já cumpriu o trâmite na Comissão de Constituição e Justiça, vem agora essa comissão para receber parecer quanto ao mérito. O projeto estabelece que os hospitais maternidades da rede pública, estadual, municipal e privados, devem realizar gratuitamente exame para detectar doenças cardíacas congênitas em recém-nascidos, teste denominado de oximetria. Segundo a proposição, o estabelecimento da rede pública de saúde que descumprir a tal disposição, sujeitar-se a sanções administrativas. Já o estabelecimento de rede privada ficará sujeito à multa de 1.500 UFIS. A triagem da aferição de oximetria, conhecida também como teste de coraçãozinho, visa identificar procedentes de cardiopatias congênitas. O exame deve ser realizado em recém-nascidos, internados com idade entre 24 e 48 horas de vida, com idade gestacional superior a 34 semanas, aparentemente saudável, sem diagnóstico prévio e sem sinais clínicos. A realização da oximetria de pulso foi incluída no Programa Nacional de Triagem Neonatal, por meio da portaria nº 20, de 10 ao 6 de 2001, do Ministério da Saúde. No entanto, segundo a Comissão de Constituição e Justiça, a finalidade do projeto de lei nº 904 é reforçar o direito à saúde infantil, diretriz política que reflete a prevenção de doenças que podem ser tratadas de forma preventiva. Considerou, assim, não haver óbvio-se a tramitação da matéria, por não tratar de estabelecer uma ação ou programa administrativo, nem de inserir no exame, rol já fixado no Programa Nacional, e sim de criar uma diretriz para atuação do Estado na garantia do acesso aos exames de triagem neonatal. Substitutivo nº 1 pretende alterar a Lei nº 22.422, de 19 de dezembro de 2016, que estabelece o objetivo de diretriz para a adoção das medidas de atenção à saúde materna e infantil no Estado, acrescentando dispositivos que visam garantir a execução dos exames de triagem neonatal para os recém-nascidos, bem como a entrega de resultados desses exames por meio de documento físico ou documento de mídia física ou digital acessível pela internet. concordamos com o posicionamento exalado por aquela comissão, já que poderá contribuir para a melhoria da saúde das crianças nascidas no Estado. Diante de exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 292, de 2015, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Projeto de Lei nº 1.288, de 2019, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar as unidades básicas de saúde aos municípios habilitados, classificados e que receberam parcialmente incentivo estadual para financiamento da construção. O Projeto de Lei é do deputado Sávio Souza Cruz e nós designamos, como relator, o deputado doutor Wilson. Projeto de Lei, de autoria do deputado Sávio Souza Cruz, que autoriza o Poder Executivo a doar as unidades básicas de saúde aos municípios habilitados, classificados e que receberam parcialmente incentivo estadual para financiamento da construção. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, Saúde e Administração Pública. A Comissão de Constituição e Justiça apreciou preliminamente a proposição e concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Vem agora a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, conforme determina o artigo 188 do Regimento Interno. Fundamentação. O autor do projeto tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar as unidades básicas de saúde aos municípios habilitados, classificados, e que receberam parcialmente incentivos financeiros do Estado de Minas Gerais para financiamento da construção. Tal autorização é válida para a UBS que se encontram em qualquer estágio de construção. O bem a ser recebido pelo município deve ser destinado à prestação de serviço público de saúde municipal. Por fim, a proposta determina que os municípios devem manifestar seu interesse ao Estado no prazo de um ano, a partir da entrada em vigor da futura lei. A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar o projeto, informou que a matéria em análise não constitui assunto de competência privativa da União ou do município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte dos Estados. Além disso, a proposição, segundo a Constituição mineira, não sofre de vício de iniciativa e, portanto, é adequada a sua apresentação por membros ou comissões desse Parlamento. Aquela comissão também esclareceu, em seu parecer, que para transferência de domínio do patrimônio público é imprecedível a subordinação da transferência ao interesse público devidamente justificado. No caso em questão, o projeto estabelece que o bem recebido pelo município deverá ser destinado à prestação de serviço público de saúde, no que evidencia o propósito de empenhar a coisa alienada em prol da melhoria na qualidade de vida da população. A comissão, por fim, argumentou que a autorização que o projeto visa conceder não diz exatamente respeito à doação de unidades básicas de saúde, já que estas, concluídas ou não, já integram o patrimônio dos municípios destinatários. Na verdade, o projeto visa possibilitar a transferência da propriedade das benfeitorias executadas nos terreiros dos municípios beneficiários com base em incentivos financeiros estaduais. Com a finalidade de esclarecer o escopo do projeto e adequar sua redação à técnica legislativa, a comissão que nos precedeu apresentou o substitutivo número um. Concordamos com o posicionamento daquela comissão e somos favoráveis à aprovação da matéria, uma vez que julgamos que as determinações do projeto poderão contribuir para melhorar as condições de saúde da população mineira. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1.288, de 2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo número um, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. E isso parecia, senhor presidente. Em discussão parecida ao deputado doutor Wilson, eu queria, antes de a gente colocar em votação, eu queria, antes de votar o parecer do deputado doutor Wilson, primeiro eu quero cumprimentar o deputado Sávio, porque ele está nos dando uma luz de um problema que é sério, que atinge mais de 180 municípios e que agora, a partir da votação desse projeto, nós iremos fazer com que ele possa ser votado ainda esse ano. Vamos esforçar para que possa ser votado esse ano e resolver esse problema. Mais de 180 municípios, algum tempo atrás, através da Secretaria de Estado da Saúde, recebeu recursos, foram classificados e receberam recursos para que pudesse construir uma unidade básica de saúde. Era um tipo de unidade moderna, como é que chama Sávio? Stilfreni. Stilfreni. Seriam as colunas de metal, de vigas, e pré-moldado entre essas vigas, fazendo aí um centro de saúde, um posto de saúde de primeira qualidade, moderno, bem distribuído, em um tempo recorde. Aí foi para os municípios, fizeram a licitação e iniciaram. Alguns municípios estão em fase ainda inicial, apenas com o esqueleto das colunas de ferro. Outros já estão praticamente concluídos. Mas, na verdade, é que nenhum, se tem um, eu não conheço, mas praticamente nenhum foi concluído. E municípios têm dinheiro em caixa, municípios ainda têm dinheiro a receber do Estado. E eles não podem terminar com recursos próprios e eles também não podem sequer receber uma emenda. A gente poderia estar passando em uma emenda para o município e termina esse centro de saúde tão importante, tão essencial. E virou esse, sabe, esse elefante branco. Aliás, vários elefantes brancos em todos os municípios. Prefeitos incomodados, a população criticando, passa em frente. Olha aí, está vendo? O prefeito entrou, não consegue nem terminar um centro de saúde desse, mas tem o problema, o impedimento jurídico. E agora nós estamos vendo a possibilidade de resolvermos esse impedimento. Eu acredito, sabe, que a partir desse projeto nós temos outras demandas que poderiam estar utilizando o mesmo expediente. Por exemplo, as farmácias de Minas. Temos várias farmácias de Minas, estão fechadas há quatro anos, cinco anos, sem poder terminá-las. Temos as UPAs e temos também o modelo dos hospitais, os hospitais regionais que estão aí todos interminados. Então, eu quero cumprimentar o deputado Sávio pela clareza, pela lógica ao apresentar esse projeto. Confesso que quebrei a cabeça, mas nada me levou para esse rumo de apresentar um projeto de lei. Eu espero que a Advogacia Geral do Estado ele possa entender de que esse projeto é legal e vem dar oportunidade de resolvermos dezenas, quase duas centenas de unidades básicas de saúde que estão precisando de serem terminadas. Os municípios querem, os prefeitos querem, às vezes tem até o dinheiro, mas há um impedimento legal. Então, parabéns ao deputado Sávio. Presidente. Pois não, doutor Luiz. Deixa eu só colocar uma reflexão sobre esse programa. Isso aí foi feito no final do governo do Anastasia, em 2014, no ano da eleição. faltando seis meses para a eleição, o governo, com o secretário e vários deputados, saiu Minas Gerais afora prometendo construir unidade básica de saúde. e sem nenhum estudo prévio. Um estudo, pelo menos, para definir. Será que cabe aqui nesse município mais uma unidade de saúde, mais uma unidade básica de saúde? Será que isso é uma demanda do município? Será que isso vai prestar realmente um serviço? Tem um gargalo na saúde aqui para abrir uma unidade básica de saúde? Tem fila de pacientes precisando desse atendimento que será realizado na unidade básica de saúde? Não fizeram estudo nenhum. Simplesmente saíram junto com os aliados, com os deputados e prefeitos aliados, prometendo construções de unidade básica de saúde. O custo de cada uma unidade básica de saúde dessa para ser instalada era de um milhão e meio, um milhão e duzentos. Mas, depois do seu funcionamento, a manutenção, o custeio dessa unidade básica de saúde, ninguém pensou, ninguém planejou que equipe que nós vamos colocar em uma unidade básica de saúde. Existem os programas de saúde da família, existem tantos postos de saúde, será que nós vamos construir aqui e vamos colocar em funcionamento com qual finalidade? Nada disso foi pensado. Então, foi, sabidamente, um projeto eleitoreiro. E é isso que as políticas fazem, é isso que os governos fazem, é obras. nós conhecemos aí hospitais Minas Gerais afora, que não passa uma semana por ano sem uma nova obra naquele hospital. Simplesmente para receber recursos, construir às vezes estruturas que não funcionam, destrói uma estrutura e constrói outra, fazem obras atrás de obras. Enquanto isso, os pacientes ficam nas filas. Enquanto isso, os pacientes não têm, a Secretaria de Saúde não tem dinheiro para pagar uma colonoscopia para um paciente. Nós não podemos retirar os pacientes que estão aguardando por meses, anos, para fazer uma colonoscopia, para fazer uma tomografia, para fazer uma cirurgia de coluna, para fazer uma cirurgia ortopédica, para fazer uma cirurgia urológica. Pacientes que estão convivendo há anos com sonda. Olha, gente, nós precisamos de valorizar o médico que vai fazer o procedimento para esse paciente para retirar a sonda dele, para ele voltar a ter uma qualidade de vida. Isso não existe recurso. Agora, recurso até para propor novos hospitais, enquanto nós temos inúmeros hospitais em Minas Gerais, que precisam, às vezes, de um investimento a mais, mas não tem. Agora, para construir um novo hospital, eles arrumam um recurso, constrói, depois não funciona, constrói pela metade, deixa inacabado. É isso que é a política tradicional de Minas Gerais. E não é só de um governo, não, e de todos os governos que passaram até hoje por Minas. Muito bem. E continua em discussão? Só para, de uma certa forma, concordar com o deputado doutor Wilson. De fato, doutor Wilson, isso foi um programa que foi lançado de uma forma muito açodada e aquela história. Em Minas Gerais, você chega para um prefeito e fala assim, o Estado está doando ponte. Ele vai, pega a ponte, depois vai saber se tem rio para colocar a ponte em cima. Então, no momento em que o Estado lançou um programa em que doaria UBS, vários municípios se credenciaram sem fazer uma avaliação correta, se, de fato, necessitavam, e, sobretudo, em alguns casos, se o terreno disponível era adequado àquele uso. Nós temos municípios em que o terreno, presidente, ele está em uma área rural, onde não tem acesso às pessoas que poderiam se servir da UBS. Nós temos municípios onde o terreno está, em município de Itamonte, por exemplo, onde eu sou votado, foi colocado em um terreno em um alto. Tem uma subida para chegar lá, com certeza, se um paciente precisar subir ali para chegar, ele já chega morto. Mas era o terreno que tinha e foi dado, e ainda está em uma rota de fuga de uma área complicada em termos de segurança. E, além desse problema que o programa teve, foi exigida a construção pelo método mencionado pelo presidente do Steel Frame, com a alegação de que seria seriam construções mais rápidas e que estariam prontos em três meses. Já se passaram seis anos e nós temos aí cerca de duas centenas de obras inacabadas. Então, esse projeto procura sanar porque ele não vai exigir que o município destine aquilo para ser uma unidade básica de saúde. Ele pode atender a qualquer necessidade na área de saúde do município. Por exemplo, se o município precisar de uma unidade para cuidar de zoonose, ele vai poder utilizar, no caso desses terrenos mais ermos, que não tem fluxo de pessoas, etc. E, sobretudo, ele vai permitir que os municípios, às vezes, com um terço do valor, possam terminar, porque esse método construtivo, ele tem o complicador dele resultar num custo de duas a três vezes o custo da construção para ovenaria comum. Então, às vezes, com o recurso que o município tem, se ele não for obrigado a usar esse método construtivo, ele já consegue fazer ou a UBS ou uma outra unidade para se colocar no seu arsenal de unidades para cuidar da saúde do município. Então, essa é a intenção do projeto. Eu fui, na época que passei na Secretaria de Saúde, procurado vários municípios que tinham interesse. Havia um dificultador que a parte jurídica do Estado não entendia que pudesse ser feita a doação sem uma possibilidade legal. Então, por isso que nós assumimos essa iniciativa no intuito de... E ainda resguardo o município, porque o município que só vai receber a obra inacabada se ele manifestar que tem desejo. Se ele não manifestar, continua o programa em andamento ou a gente espera que seja retomado o seu andamento em algum momento quando as finanças do Estado permitirem. Mas aquele município que precisa, às vezes, de um espaço, precisa de uma unidade e está impedido de usar porque está cedido ao programa que conveniu com o Estado, esse município poderá resolver rapidamente essa pendência que se alastra há seis anos, conforme muito bem relatou o nosso presidente deputado Carlos Pimenta. Muito obrigado. Muito bem. A verdade é que nós estamos chegando ao fim de um capítulo que se arrasta por mais seis anos e a grande maioria, doutor Luiz, passou a tranquilidade dos municípios, elas precisam dessa unidade básica de saúde. Elas foram bem localizadas, a grande maioria, não estou falando de todos, pode ter exceção, mas elas estão em locais bem localizados e isso está trazendo, sabe, um incômodo aos prefeitos, às lideranças, porque chega lá, passa na frente, está lá que é trem sem guarda nenhum para tomar conta, já depredado, muitos tiveram os fios arrancados, pôr venta lá, rouba os fios, rouba a porta, rouba a janela. Está me vindo a lembrança aqui, eu recebi, na época que estava na secretaria, uma ordem judicial para tomar providências, porque uma dessas obras abandonadas, o processo com o Steel Frame é como se fosse um sanduíche, tem duas parcelas, duas placas de concreto, às vezes um metal internamente, então ele tem vários vazios, então na época de chuva são transformadas, uma unidade de saúde transformada num foco de criação de Aedes aegypti e de outros vetores. Então nós fomos inclusive autuados através de ações judiciais para tomar providências em relação a esse problema que a gente espera haver resolvido com a aprovação desse projeto. Exatamente, eu quero inclusive me comprometer com o deputado Sávio, tão logo esse projeto ele seja votado em segundo turno, nós vamos nos esforçar para que ele possa ir a plenário na próxima reunião, já estou marcando uma extraordinária para a próxima terça-feira às 14h30, já na expectativa de que ele possa passar pela comissão de administração pública, retornar à casa, para na quarta-feira que vem a gente votá-lo em segundo turno. E, tão logo ele seja votado, nós nos encarregaremos de enviar a cópia da lei, já lei, a todos os prefeitos e organizar aqui uma forma de orientá-los para que eles possam procurar a secretaria e resolver definitivamente este problema. Encerra-se a discussão do projeto em votação do projeto de lei em 1288, em primeiro turno, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Projeto de lei complementar 23 de 2019, segundo turno, com a palavra para o doutor Paulo, que é o relator deste projeto. Bom dia, presidente. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei complementar número 23 de 2019. Comissão de Saúde segue o relatório. de autoria da deputada Beatriz Serqueira e dos deputados Carlos Pimenta, deputado doutor Wilson Batista, deputado Betão, deputado doutor Jean Freire, deputado doutor Paulo, deputado Elita Arquínio, deputado coronel Sandro e deputado professor Clayton. A proposição em epígrafe dispõe sobre a apuração do cumprimento do percentual mínimo de recursos a serem aplicados em ações e serviços públicos de saúde nos termos do inciso 2 do parágrafo 2 do artigo 198 da Constituição da República e na manutenção e no desenvolvimento do ensino nos termos do caput do artigo 212 da Constituição da República e do caput do artigo 201 da Constituição do Estado. Aprovada em primeiro turno na forma do substitutivo número 2 vem a proposição agora para esta comissão para receber parecer para o segundo turno nos termos do artigo 189 combinado com o artigo 102 inciso 11 do regimento interno. Conforme determina o parágrafo 1º do artigo 139 do regimento interno segue anexa a redação do vencido que é parte deste parecer. Fundamentação A proposição em análise na forma do vencido visa detalhar a forma de cálculo dos recursos mínimos a serem destinados às ações e aos serviços públicos de saúde nos termos do inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 198 da Constituição da República e à manutenção e ao desenvolvimento do ensino nos termos do caput do artigo 212 da Constituição da República e do caput do artigo 201 da Constituição do Estado a fim de dar maior efetividade ao cumprimento desta regra constitucional. Em relação à saúde a proposição estabelece que por ação do cumprimento do percentual mínimo de recursos a serem aplicados pelo Estado em ações e serviços públicos de saúde serão consideradas as despesas empenhadas liquidadas e pagas no exercício e as despesas e as despesas empenhadas liquidadas ou não consolidadas no Fundo Estadual de Saúde inscritas em restos a pagar até o limite das disponibilidades de caixa apuradas ao final do exercício. A proposta determina que para esta apuração as despesas empenhadas liquidadas ou não inscritas em restos a pagar até o limite da disponibilidade de caixa apuradas ao final do exercício somente poderão ser consideradas até o limite de 15% do montante mínimo mínimo de recursos a serem aplicados no exercício financeiro em que for realizado o seu empenho esses recursos posteriormente cancelados ou prescritos deverão ser efetivamente aplicados em ações e serviços públicos de saúde até o término do exercício seguinte ao do cancelamento ou da prescrição dos respectivos restos a pagar mediante dotação específica para essa finalidade sem prejuízo do percentual mínimo a ser aplicado no exercício por fim a proposição determina que o poder executivo repassará mensalmente ao fundo estadual de saúde o valor correspondente ao percentual mínimo a ser aplicado em ações e serviços públicos de saúde no que se refere a educação a proposição visa aplicar para o cúmpito de gasto em manutenção e desenvolvimento do ensino regramento semelhante ao adotado para apuração da aplicação dos recursos na área de saúde no que concerne a tipificação e a dinâmica da realização das despesas a serem consideradas no exercício financeiro de referência em consonância com os princípios e normas gerais de direito financeiro e controle orçamentário além disso o projeto de lei e análise define a periodicidade própria para os repasses das receitas destinadas à educação para os órgãos e as entidades responsáveis pelo setor em conta bancária específica e determina a apuração e devida correção da realização das despesas a cada trimestre do exercício no que concerne a questão da saúde matéria afeta a esta comissão entendemos que a proposição em comento se coaduna com a lei complementar federal número 141 de 13 de 1 de 2012 que dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente em ações e serviços públicos de saúde tal norma fixou a forma de cálculo do montante a ser aplicado obrigatoriamente nas ações e serviços públicos de saúde sendo esse valor a somatória das despesas liquidadas e pagas no exercício financeiro e as despesas empenhadas e não liquidadas inscritas em restos a pagar no entanto a lei complementar não limitou o montante das despesas empenhadas e não liquidadas que podem ser inscritas em resto a pagar essa é a proposta do projeto de lei em questão a inscrição recorrente em resto a pagar dos gastos em saúde pode gerar postergação indefinida do cumprimento do comando constitucional a compensação deveria ser efetuada no exercício subsequente dos restos a pagar que porventura tenham sido cancelados e que originalmente tenham sido contabilizados no mínimo constitucional a ser aplicado em ações e serviços públicos de saúde dito de outra forma para o bom funcionamento das políticas de saúde pública e para garantir do direito à saúde o ideal seria efetuar não apenas o empenho mas o pagamento de despesas ao longo do exercício de modo a reduzir os elevados montantes inscritos em restos a pagar que comprometem a execução financeira do exercício seguinte portanto consideramos que limitar a inscrição em restos a pagar de recursos deve ser aplicado em ações e serviços públicos de saúde é uma medida oportuna e necessária para o fortalecimento do SUS a comissão de fiscalização financeira e orçamentária apresentou o projeto substitutivo número 2 com o objetivo de adequar o texto à técnica legislativa estamos de acordo com o texto apresentado por aquela comissão que foi aprovada ao final do primeiro turno em plenário diante da ausência de fatos subvenientes que justifiquem nova abordagem do assunto mantemos o posicionamento adotado no primeiro turno de tramitação da matéria a favor da aprovação do projeto em estudo nossa conclusão diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar número 23 de 2019 no segundo turno na forma do vencido no primeiro turno em discussão o parecer do deputado doutor Paulo inserça a discussão em votação o projeto de lei complementar 23 de 2019 o parecer deste projeto os deputados que aprovam e amaneçam como se encontra aprovado passa a segunda fase que compreende da ordem do dia que compreende discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário requerimento 4.113 de 2019 da comissão de direitos humanos é que seja encaminhada a companhia de saneamento de Minas Gerais Copasa pedido de providência para realizar o tratamento de esgoto nos municípios do Vale de Equitinhonha tendo em vista que a taxa de esgoto é cobrada da população e o esgoto é jogado diretamente nos rios em votação requerimento os deputados que aprovam e amaneçam como se encontra aprovado requerimento 4.174 de 2019 da comissão de assuntos municipais é que seja encaminhada a companhia de saneamento de Minas Gerais Copasa pedido de providência para que seja cumprido o convênio celebrado com o município de São Sebastião do Maranhão com vistas à construção da estação de tratamento de esgoto em votação requerimentos deputados que aprovam e amaneçam como se encontra aprovado requerimento Fidel Castro Morada Nova e demais localidades em votação requerimentos deputados que aprovam e amaneçam como se encontra aprovado comissão de direitos humanos requerimento 4.191 de 2019 é que seja encaminhada ao secretário municipal de saúde dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de B1 da mina do córrego do feijão Brumadinho cachoeira de prata corvelo félix lândia florestal fortuna de minas Juatuba Mário Campos Papagaio Paropeba e São José da Varginha a secretaria de estado de saúde e ao ministério de saúde pedido de providência para que sejam realizados estimados e controle da saúde física e psíquica das populações atingidas pelo referido rompimento em votação requerimento dos deputados que aprovam e amaneçam como se encontra aprovado passa-se a fase da ordem a terceira fase da ordem do dia que são os requerimentos para votar requerimento do sargento Rodrigues solicitando que seja encaminhada a presidência do senado federal e de sua comissão de assuntos sociais pedido de providências para que sejam adotadas as medidas necessárias a continuidade da tramitação do projeto de lei da câmara número 72 de 2012 que inclui os profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional no programa saúde da família em votação e requerimentos deputados que aprovam e amaneçam como se encontra aprovado e requerimento da deputada Celis Laviola solicitando a realização de uma audiência pública para debater sobre o dia estadual de conscientização contra o aborto com o intuito de instituir data comemorativa esquisito em votação e requerimentos deputados que aprovam e amaneçam que se encontra aprovado para receber requerimento do deputado Betão solicitando que seja encaminhado ao escritório de estado de saúde pedido de providências para viabilizar um carro fumacê para o município de Pirapetinga Pirapetinga está recebido e doutor Jean da reunião de ontem também estão todos recebidos cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presidência dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião ordinária lembrando que nós teremos reunião extraordinária na terça-feira que vem às 14h30 determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos desculpa e encerra as doutor Jean